Música Pouca gente compareceu à Casa de Direitos, órgão da Defensoria Pública Estadual que funciona no bairro do Jacintinho, um dos mais populosos de Maceió. Elas vieram na esperança de agilizar uma série de processos. O tablet que eu comprei e desde o dia que ele vem me causando problema, já fez um ano, já foi para assistência, voltou e o problema continua o mesmo. Ele resolveu o problema de pensão e foi ótimo, bom atendimento, bom, 10. Não sei porque a turma do Jacintinho não está aqui presente hoje, porque nem toda cidade, nem todo país tem o que nós temos aqui em Maceió, só que o pessoal não aproveita essas vantagens que tem para a gente. O mutirão que se estendeu por uma manhã inteira é uma iniciativa da Defensoria junto com essa universidade. A universidade tem a proposta de levar o conhecimento para fora da instituição. A universidade tem a proposta de possibilitar ao seu aluno essa vivência, levar o conhecimento que ele tem em sala de aula para a comunidade. Ela tem a proposta da assistência social. O objetivo é permitir um acesso direto à justiça, até porque se tratam de processos que podem ser resolvidos de forma mais simples. Todos eles serão julgados no próximo dia 7 de novembro na sede da própria Defensoria. Os processos passam por uma triagem. São ações como divórcio consensual, alvará por pensão retida, atestado de óbito e retificação de registro. Por meio do mutirão, o encaminhamento se torna mais ágil. Imaginem casais separados há anos e anos, de separação de fato, já com novas famílias e de repente, num dia, tem o divórcio concretizado que poderiam levar meses, talvez anos, e eles conseguem também no mesmo dia receber o dinheiro tão esperado. Então, são exemplos de casos em que a celeridade satisfaz a pretensão do assistido e é bom para todos.